O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, tráfico de drogas sofre impacto das operações policiais em Governador Valadares e também na cidade de Manhuaçu. Duas metralhadoras foram apreendidas e grande quantidade de entorpecentes retirada de circulação. Morre uma das vítimas de um gravíssimo acidente na MGC 381 em Divino das Laranjeiras. Um idoso permanece internado no Hospital Municipal de Governador Valadares. Lobo Guará, encontrado na Ibituruna, passa por reabilitação em habitat que simula a vida selvagem no Centro de Biodiversidade, na cidade de Patinga, no Vale do Aço. E a gente vai falar também de esporte. No futebol, o Democrata enfrenta o Jogo da Vida neste domingo em Goiânia. A Pantera quer sair do mata-mata com a chance de prosseguir em busca da tão sonhada Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, aparece para você na tela facebook.com.br. MG Record.